A rainha Nand Kabebe nasceu no povo Zulu, na África do Sul, em torno de 1760 e cresceu em uma época turbulenta, tendo que se exilar. Durante seu exílio, conheceu Senzangangkona, futuro chefe do Zulus, com quem teve um relacionamento que resultou na gravidez de Chaka, o lendário rei do Zulus. Nand enfrentou desafios como mãe solteira e não oficial, mas sua influência foi crucial na formação de Chaka, como líder militar. Nand é lembrada como uma mulher resiliente no reino Zulu, destacando a importância das mulheres na sociedade e na cultura africana. Embora muitos detalhes de sua vida permaneçam envoltos em lendas e tradições orais, seu legado continua a ser referência na história da cultura do povo Zulu.